E agora aqui, meus amores, a Renatinha está aqui com mais um vencedor do Cerrado Stadium. Eu estou aqui ao lado dele, é o Fael Sayadinho da equipe Javier Tai, que venceu um combate no primeiro round com nocaute. Fael, o que é isso? Conta isso para a Renatinha. Cadê o Sabay Sabay, meu Deus do céu? Foi muita preparação. Sabay Sabay começou no começo, mas eu vi que a primeira mão entrou. Aí eu tive que aproveitar a chance e ir com tudo. Então você realmente entrou com essa técnica de esperar os cinco rounds, mas você viu a oportunidade de jogar tudo numa situação. Conta isso para a Renatinha. Isso. Meu mestre Javier falou para mim ir tranquilo nos dois primeiros rounds. Eu ia tranquilo, aí eu vi que a primeira mão entrou. Aí foi sorte minha. Sorte não, né? Foi muito treinamento duro para isso acontecer. Vou saber então se isso é verdade. Se isso foi sorte, treinamento. Professor Javier, tudo bom, querido? Boa noite. Conta aí para a Renatinha aqui no canal da Renatinha. Como é que aconteceu tudo isso? Foi Sabay Sabay? Não foi Sabay Sabay? Foi realmente a oportunidade que ele achou de ser agressivo? Conta isso para nós, por favor. Sim, o Fael é um atleta muito forte que a gente tem. Sabe trabalhar bem a força dele. Mas vinha de uma história de afobar demais, de jogar muita artilharia no início. A gente trabalhou a cabeça dele dessa vez. Colocamos mais calma. Temos o nosso ex-atleta aqui, Faraó, Gustavo Faraó, que ajudou bastante. Se não digo totalmente nesse treinamento, nessa preparação do Fael, tá? Afiando essa artilharia dele, colocando na hora certa. Mas acima de tudo é ter a calma, é saber enxergar a luta. Olhar a luta por cima, não achar que está ali encarando cara a cara para trocar tapa. Não, tem que jogar, tem que aprender a jogar. É isso, vitória do Sayajin. Aproveito para agradecer a oportunidade para a nossa madrinha aí da equipe, uma misteriosa. Nosso aluno Fernando conseguiu. Que está ajudando muito o Fael, está ajudando muito nossos atletas mais carentes. Para poder estar mostrando esse resultado aí para a gente. E queria que o Faraó desse um agradecimento também, porque ele merece. Uau, vamos... Essa vitória também é dele. Ixi, e quando a vitória começa a ficar meia a meia, a Renatinha já começa a desconfiar. Como assim? O que vocês estão aprontando aí? Vocês estão treinando juntos? Sim, a gente treina desde o começo, juntos. E, na verdade, o treinamento do Fael, eu não ensino nada para ele. Na verdade, eu trabalho o que ele sabe, porque é um atleta dedicado, forte, muito técnico. Olha só, é isso aí, meus amores. A Renatinha vai deixar o microfone aqui com vocês. Cinco segundos de alegria, de loucura, de extravação. Extravasam bastante. Eu vou dar o microfone aqui para vocês. Fiquem à vontade, cinco minutos de vocês. Tchau. Dá um oi. Oi. Meu Tchim, fala do Tchim, fala do Tchim, o que você achou da... Invoquei os espíritos da guerra. Isso, eu quero espírito da guerra. Meu Deus, é isso aí, meus amores. Daqui a pouquinho, então, mais uma entrevista aqui direto para vocês. Tchau. Tchau.